Essa é a mágica do Fácil Que Eu Faço, mas uma versão diferente. Mãe, eu tenho aqui dois baralhos, escolhe um. Vermelho. Vermelho? Então eu vou embaralhar o vermelho bastante. Enquanto isso, mãe, ó, embaralha essas cartas também, por favor. Certo? Pode embaralhar pra Fácil pra cima, por favor. Pode embaralhar pra Fácil pra cima, por favor. Isso. Bom, mãe, seguinte, essa é a mágica do Fácil Que Eu Faço. Nós dois embaralhamos. Eu quero que você escolha uma carta, mas... Pra não pensarem que eu estou olhando, coloque o baralho na mesa. Espalha as cartas, por favor. Tira uma carta e empurra aqui pra frente. Essa. Essa aqui. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Certo? Certo. E também, eu vou escolher também uma carta, porque é fácil o que eu faço, né? Tem que escolher a carta. Então vamos lá. Só que agora eu vou olhar. Era só pra vocês verem que eu não tô olhando a carta. Vamos lá. Achar aqui uma carta boa. Eu acho que eu vou querer... Essa aqui. Essa aqui é uma carta boa. Eu gostei dela. Sabe por que que eu gostei dela, mãe? Porque ela é muito familiar. Eu me familiarizei com essa carta. E sabe o que é familiar? Não. É porque justamente a carta que você escolheu... Também é... O 10 de pausa. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais mágicos que nem essa. E até a próxima. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para 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 o sino para